Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O deputado federal Gustavo Gayer do PL foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira investigado por comprar uma associação para poder desviar emendas parlamentares. A ação é um desdobramento da investigação dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O dinheiro teria sido usado até para uma escola de inglês e uma loja de artigos bolsonaristas que funcionavam em um endereço em Goiânia alugado com verba de cota parlamentar do deputado. Gayer afirmou que a busca e apreensão em sua casa nesta manhã se trata de perseguição política contra seu candidato a prefeito em Goiânia e chamou os agentes da Polícia Federal de jagunços do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O magistrado resolveu levantar o sigilo das investigações e torná-las públicas. Nas eleições, em um movimento para tentar ganhar os eleitores de Pablo Marçal, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo topou o convite de participar de uma entrevista feita pelo ex-coach. Guilherme Boulos disse na live que entende a indignação de quem votou em Marçal para evitar o sistema podre que vem desde o ex-prefeito João Dória. Sem ofensas durante a conversa, o deputado respondeu às perguntas de Marçal. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, não aceitou o convite. No primeiro turno, Boulos foi vítima de fake news do ex-candidato do PRTB, que apresentou um laudo médico falso dizendo que o pessoalista tinha sido internado por uso de cocaína. Mesmo assim, aceitou participar da live com o adversário político. Marçal garantiu que não haveria baixaria e Boulos disse que não tinha ressentimento a ele. O parlamentar afirmou ainda que assumiu o programa do ex-coach sobre escolas olímpicas. Eu fico por aqui. Um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.